Olá, meu nome é Elenice, sou diretora de marketing da Hyflex, que é uma empresa que está há quase 30 anos no mercado e é fabricante de portas industriais. Possuímos um vasto portfólio de produtos, incluindo portas rápidas, portas frigoríficas, portas seccionais, abrigos e niveladores de dotas, todos feitos sobre medida para o seu negócio. A maior preocupação da Hyflex é com a segurança dos usuários, por isso as nossas portas rápidas não possuem nenhum elemento rígido na manta. Além dessa vantagem, em caso de colisões acidentais de uma empilhadeira contra a nossa porta, ela se repara automaticamente sem necessitar troca de peças. A Hyflex garante o atendimento rápido através de uma rede de representantes e técnicos espalhados por todo o Brasil. Se a sua empresa precisa da vedação de um ambiente com ganhos de produtividade e redução de energia, certamente ela precisa de uma solução Hyflex. Visite nosso site e conheça todo o nosso portfólio de produtos. E aí Obrigado.